Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, bora ganhar aquele 104 mil rapidinho Galera, esse aqui é o desafio contra o relógio Esse desafio é um desafio longo Você vai demorar aí mais ou menos 4 minutos pra fazer ele Mas é um desafio muito fácil galera Ele vai estar aqui ó, mesmo nessa posição aqui Depois você dá um pause no vídeo e dá uma olhada aí Galera, esse desafio ele é muito grande Eu vou falar pra vocês aqui mais ou menos o lugar que vocês tem que passar E depois eu vou deixar o vídeo rolando e vocês olham o vídeo E vocês, é só fazer Galera, é só acelerar Vocês vão ter que dobrar duas vezes aí Uma vocês vão ter que sair agora aqui Que vocês saem aqui do cais Depois vocês vão ter que, bem aqui ó Vocês vão ter que pegar essa pista aqui Então sim, é duas vezes que vocês tem que sair da pista reto É só vocês observarem o meu vídeo ali Que vai ficar rolando e vocês vão conseguir terminar tranquilo Lá na frente, no finalzinho, vocês tem que tomar cuidado também Na última entradinha pra não passar direto Que aconteceu, mas depois que eu decorei Eu fiz rapidamente Galera, recomendado moto de velocidade Eu vou tô fazendo com a Hakusho Drag Mas vocês podem fazer com a Shotaro Dá pra fazer com a Abate? Dá Só que você não pode perder tempo, tá? Você consegue fazer com a Abate tranquilo Mas você vai ter que aproveitar muito tempo Qualquer esbarradinha com a Abate você não consegue terminar Se eu tiver uma Hakusho ou uma Shotaro Você vai conseguir fazer tranquilo Então galera, fica com a corrida Eu volto lá no final Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.